Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu aviso que temos rifaz em aberto aqui no canal. Se alguém quiser participar, links na descrição do vídeo. E sem mais delongas, bora para o review. Siga-me e os bons. E aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Mais uma vez com ferramentas em ação, tá? Eu sou o William da Dry Store, tá? Então, o que acontece? A gente trouxe pra vocês algumas máquinas aqui que são lançamentos, né? Linha 40 volts e 18 volts na máquina, porque esses, beleza? Tudo certo? A linha da Dewalt também, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aí. Ficou bem bonito, né? Bem bacana. Temos muitas novidades. A gente agradece, porque a gente completou um ano do site, do e-commerce, né? E todos esses nossos produtos, eles se encontram no site. A gente agradece a todo mundo pela confiança. O pessoal não nos conhece, nós somos uma loja muito boa, né? Mas a gente agradece a todo mundo. A gente tá completando o nosso primeiro ano de operação, tá? Lembrando que assim, tem o telefone disponível no site, pra quem quiser tirar uma dúvida, ver algum produto. Daqui a pouco, se eu não encontrar algum produto, a gente corre atrás pra ver se a gente consegue, né? E os produtos, no resto, assim, a gente sempre vai cadastrando no site, sempre colocando o máximo de informações possíveis, tá? Muito obrigado, pessoal. E bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza? Então, o que a gente trouxe aqui agora, tá? É a melhor máquina que a Makita tem. Ela é um lançamento, tá? Uma máquina muito recente, muito nova. Que é a TW001, tá? Da linha 40 volts. O que que acontece? Essa máquina aqui em desaperto, ela tem 2.000 N, ou seja, um pouquinho mais que 200 kg, tá? E ela tem aí 1.600 N em aperto. Então, assim, é uma máquina muito forte. Tá? Muito forte mesmo. Ela é em caixa de 3 quartos, tá? Tem a batente toda emborrachada. E, ao meu ver, tá faltando só o pininho guia aqui pra ficar melhor a questão dos soquetes. Mas o que que é legal? É uma máquina moderna, muito forte. 4 níveis de aperto, tá? Desaperto também. Tá? Então, a gente consegue, assim, ter uma máquina muito bem resolvida. Uma máquina motor brushless. Ela é da linha 40 volts, tá? Que vem aí com kit com bateria, sem bateria, tá? Dois tipos de bateria aí. 4 e 2,5 e sem bateria, tá? Então, por enquanto, ela tá isolada. Vamos dizer, assim, no topo, a parte de especificação. Porque, assim, tirando, acho que acredito somente a Miwok, que tem uma máquina desse porte, né? Sim. A Bosch Edeocht ainda não tem uma máquina desse porte que tenha todo esse torque aqui, tá? A gente vai fazer um teste rápido, pra que vocês fiquem conhecendo um pouco mais sobre esse equipamento. O que a gente comentou nos outros vídeos sobre chaves de impacto. Se a gente quiser saber realmente qual máquina é mais forte uma que a outra, enfim, tá? A gente precisa de uma bancada de torque. O que a gente vai fazer aqui é um teste prático. Vamos pegar o mesmo material, a mesma especificação de parafuso, mas, provavelmente, o torque aplicado num parafuso ou outro, ele é diferente, tá? Mas, só pra vocês verem a dimensão de uma máquina dessa, que ela é realmente muito forte. Tá bom, pessoal? Vamos pro teste. Então tá, pessoal, TW001, 40 volts, 200 quilos de desapego. Vamos ver o que que acontece. Qual é o número do cachimbo mesmo? 24. 24. Faca na manteiga. Faca na manteiga, não dá nem graça. Então, pessoal, chegamos ao final, né? Mais um vídeo. A gente agradece a todos que assistiram do início ao fim. Não se esqueçam, pessoal, de dar o like, se inscrever no canal. Ah, o Assis sempre procura fortalecer o canal em várias modificações, várias vertentes, tá? Então, a gente sempre... Se vocês tiverem ideias, mandem nos comentários, né? Não esqueçam de acompanhar o canal, tá? E os links dos produtos estão na descrição, tá? Então, a gente agradece essas máquinas aí. A gente viu que, nossa, são top de linha, né? Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho